E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Ah, ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Yeah, uou, 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 soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Calma, 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 calma. Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Daí, essas, o que é de CES, estilo, acarboleias, rima. Acabando, fricitando, apitando, o outro no que desejo, tá trabalhando. Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar. Esse ano, lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre tô voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode par, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra isso de rota Alguém pega o joio, o trigo, olha e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barbão Se a HB esquecer do palco e eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se do processo, na verdade fala, de nacional do entro, não posso ir morrido Começa uma vez, desunou o palco, a derrotas se ag ajustam somando Uma, duas, seis, pôs vários números, porque agora de novo eu ganhando Não, 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 não Não já, não, 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 não Também esquecer do pallah anderen, sabe que não vão estar te esculachando Não é questão de um exaltar, não é questão de você ser a menor Mas enquanto você contigue Vivendo com o inimigo humano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã em conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Mas com força MC compensamento pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso Mas você não tem conteúdo, você só fala peça Fala como a peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto eu sou otário, tô falando pra caralho Eu sou o L, que é maluco, então espera minha vez Você não tem conteúdo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Eu não tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ser você me pegar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É como a outra mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não, e agora até com mãe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importa Um LSD Eu sou Michael Thomas Ou J Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então, pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Fala do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos do Eu Sou o Trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano, que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raig de binge Eu bebo com albice Minha mãe me deu o parelho Eu virei o que eu tô falando Eu aqui saí de quem quer em kit Você só deve escola E no fundo Preocupar com o beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então vire com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro É por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra CMC E vira blue dance Chora na sua derrota Lá para os seus seguidores Então Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sou meu Então Volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Da câmera Então é melhor você não tá MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés E o seu time Eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório Eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro E volta Que meu time é roto E sabe quem é Eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um por si irmão Você pacto de grande Chora pra todo lado Igual Flux e Clips Hoje eu tô dominando Mano Quantos dos beats Acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje Eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat No feat Com o emicida É o beat Sabe que agora eu faço beat E mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira É o beat Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derruba Você não chora Amigo Eu levanto e anda Mas eu provo aqui O hip hop Realmente eu sou a Camilton Não é maluco No pedaço Mas mas menino Maluquinho Mas sabe que pra mim Cê são sequela Mas cê vê no CDB Com a cabeça na panela Você não é isso Tudo mano Uma coisa Tem o que te dizer Rapá Você até pode se apresentar Malsatisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mas um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora Agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Cê sabe que novamente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é fácil dizer Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo tudo for negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você Fala que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Você é tudo negativo Mas não tem ponto de vista Numa guerra Onde ninguém passa a visão Você é tudo negativo Você e a Lívia Toma no giro Tá tudo sério Mas sabe Pra ser um nesse beat Que eu tô bem Você quer passar a visão Com a lupa do cante Ficou bem Aê 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 É nóis Falou